A ideia da minha fala é dar um pouco de continuidade à fala do professor Quintas, já entrando um pouco mais no papel da gestão ambiental pública diante de uma crise ambiental. Pode passar, Cladina. Antes de eu entrar na fala, eu resolvi me apresentar, porque ao contrário dos demais membros da mesa, meu nome não fala por si, ainda não sou desconhecida, talvez seja a vida toda, mas eu queria então um pouco contextualizar, hoje eu estou na academia, mas eu tive uma trajetória na gestão ambiental pública que me coloca hoje como professora. Então, em termos de formação, no meu 37, eu formei uma cenografia lá em Rio Grande, na FURG, onde hoje eu sou professora. Depois eu fiz mestrado em engenharia ambiental em São Carlos, e eu acabei trabalhando com a pesca artesanal Lago Paramoá, em Brasília. Não sei se vocês conhecem, sabem que existe uma pesca artesanal em Brasília, que é bem pequena, mas acabou que minha dissertação de mestrado subsidiou a liberação da peça. Então, foi uma experiência já onde eu tive que, meio que intuitivamente, ir fazendo a pesquisa de forma a subsidiar esse processo. Eu me considero nem daquilo que eu teria tido essa oportunidade. Na Unidade de Ótica estava no lugar certo, na hora certa, o processo institucional era para além da minha presença lá, mas eu consegui contribuir com isso. E ali dali, então, eu fui para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, onde eu trabalhei três anos coordenando a carteira de projetos de pesca artesanal. E depois fui para o licenciamento de petróleo, na Coordinação Federal de Petróleo e Gás, do Rio, onde eu trabalhei principalmente na questão dos impactos da atividade de petróleo sobre a pesca, na equipe de socioeconomia, e com o CEMEN, então, sendo parte da equipe que estruturou a educação ambiental com licenciamento de petróleo. Começando com a Mônica, que vai estar aí nos próximos dias, e com o professor Quintas, que, como coordenador dos sete anos, nos dava todo o suporte. Bom, eu sempre, na verdade, ao longo da minha trajetória profissional, eu sentia falta de formação nas ciências sociais, exatamente onde eu tinha uma formação na área das ciências naturais, e estava sempre trabalhando ali na interface. Por conta disso, eu acabei de fazer doutorado nas ciências sociais. Chegou um momento onde, na verdade, fazer doutorado e estar no IBAM se tornando incompatível, então, eu optei por terminar o doutorado, e depois disso, eu, então, fiz concurso para ser professora lá da FURG, então, eu voltei para a minha casa, para a minha origem lá na graduação, apesar de eu ser daqui do interior de São Paulo, e desde, então, de 2011, eu sou professora do curso de gestão ambiental da FURG, é um curso de graduação, ele tem, ele tem, são dois cursos, na verdade, um no campo de Rio Grande e outro no campo de São Oriente do Sul, eu fiz de São Oriente do Sul, e pode passar. E aí, então, eu ministro as disciplinas, eu acabo desconfigurando, eu ministro as disciplinas que são relacionadas à gestão ambiental pública, principalmente no enfoque social. Então, eu costumo usar esse triângulo aqui, que é um pouco também que vai pautar a nossa fala, dessa relação de Estado-Sociedade-Mercado, que é uma relação tensionada. Então, em determinados momentos, você tem uma aproximação do Estado à sociedade, que é o Estado do Bem-Estar Social, e a gente tem a sociedade de movimentos sociais demandando por proteção social, demandando por seguridade social, e você tem o Estado também permeando e se articulando ao mercado, e aí, na verdade, a maior configuração disso é o Estado do Real Liberal, é um Estado de mercado, um Estado onde o mercado é autorregulado. E no contexto da gestão, a gente também tem, da gestão ambiental, a gente também tem tanta sociedade demandando para a agenda pública, para a agenda ambiental pública, conformando, propondo, agindo. Então, um modelo mesmo, por exemplo, de ação do Estado, hoje, de política pública, em vez de demanda da sociedade, são as organizações estativistas, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente também tem o mercado demandando do Estado para atuar na perspectiva dos instrumentos de mercado, né? E aí, como o professor Pintas colocou, né? Na verdade, a gente tem essa relação à reinvenção e à reforma, ao reformismo e à reformulação. Pode explicar. Então, assim, só para eu colocar, pode ir, pode ir. Então, no curso de gestão ambiental, eu sou responsável que deve ser disciplinas, né? Que os fundamentos também são a questão de avaliação de impacto ambiental e técnicas de negociação social, que são todas disciplinas que estão, que tratam da gestão ambiental pública na relação, na sua relação com a sociedade, né? Ainda é claro que, por exemplo, assim, a avaliação de impacto ambiental tem esse parágrafo envolvidor e tal, que é um instrumento relacional da economia, mas eu trabalho no respectivo da relação Estado-sociedade. e na pós-graduação, eu sou ligada, então, a pós-graduação e gerenciamento costeiro, né? Ou gestão ambiental costeira. Aí eu trabalho principalmente com a atenção das questões afetadas à peça artesanal, aos conflitos ambientais, principalmente pelos grandes impedimentos e aos impactos sociais. Então, eu vou com onde eu estou hoje. Pode ir. Bom, e aí, então, como que vai ser a minha fala aqui, né? A partir de onde que eu vou tratar para vocês? Então, já de antemão, eu coloco assim, de forma mais ampla, como fundamentação teórica, a gente tem usado a ecologia política, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas a ecologia política, ela, na verdade, vai se ocupar de entender como que o capitalismo se apropria e vem se apropriando da base natural, né? Sendo que a base natural, na verdade, é a base da vida, é a base de onde ocorrem as relações sociais. Então, para a ecologia política, né? A crise ambiental é, sim, uma crise civilizatória. E aí, até a partir da fala do professor Quintas, eu já me coloco, então, nesse posicionamento. Eu não vou discutir se a crise ambiental é ou não é civilizatória. Eu já estou me colocando, afirmando isso, né? Porque esse é o ponto de partida que a minha fala, tá? E, do ponto de vista, não é bem teórico, né? Mas, do meu entendimento, assim, eu trago, né? Assim, se eu der mais teórico à justiça ambiental, que, na verdade, a justiça ambiental, né? É uma demanda dos movimentos sociais, né? Por justiça, né? E ela vai de encontro, vai ao encontro, melhor, aos fundamentos da ecologia política. Colocando, principalmente, né? Chamando a atenção que a distribuição dos ônus e dos bônus, né? Ou seja, dos prejuízos e dos benefícios do desenvolvimento, eles não recaem de forma cinética na sociedade, eles não recaem sobre o mesmo bruto, que é exatamente a preocupação teórica da ecologia política, né? E aí, então, né? Vocês vão ver que vocês vão ter a presença do Enric Seirraud aqui, né? Ele é um dos dos Bônus e dos Bônus que a justiça ambiental. A justiça ambiental vai exatamente chamar a atenção que determinados grupos têm sofrido com o peso, né? Desse modelo civilizatório, né? Desses modelos de desenvolvimento, que são exatamente as populações pobres e as populações tradicionais, né? Então, a justiça ambiental, na verdade, depois eu vou colocar os princípios mais pra frente, mas ela, de uma certa forma, os princípios dela, no meu entender, facilitam a gente vislumbrar e atuar enquanto gestora ambiental público, né? Ela nos dá caminho. Então, por isso que eu uso e gosto de usar esse conceito. Pode ir. Bom, e aí, então, agora eu vou entrar, assim, estabelecido aí, quem sou eu, de onde eu vim, qual a posição teórica, médica, inclusive, política, né? Eu, então, descoloquei, né? Mais ou menos, como que eu vou falar. Então, o que que eu vou tratar, né? Nessa conversa, assim, daqui, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o risco e o perigo e o impacto, né? Enquanto constituinte da sociedade atual, né? Inclusive, porque ele é parte do modelo civilizatório que a gente escolheu, né? Enquanto sociedade mundial. Vou falar um pouco dessa relação meio ambiente e constituição para, então, pautar a gestão ambiental pública, né? O papel dela, né? Considerando, então, essa simetria estrutural, tanto essa simetria da sociedade, né? Como essa do acesso da sociedade aos recursos, da demanda da sociedade por integridade ambiental, né? Como o papel da gestão ambiental nesse contexto, né? E aí também tratando um pouco a gente sobre a tal. Pode passar. Bom, então, assim, primeiro, né? A gente começando, então, eu trouxe a Tâmia da Sociedade por Risco, também não sei se vocês já ouviram falar, né? mas ela é uma... Desculpa, não foi nada. Gente, aprovou a causa. Vamos lá. Tá com você, ó. É porque ele tava meio desconfigurado, ele tinha uma bolinha ali que o Alizinho ajudava, só que voltava atrás. Não. Não tem problema. Bom, aí a teoria da Sociedade do Risco, na verdade, ela surge com o Ulrich Beck, que é um alemão, né? E ele, então, vai trazer o risco como uma característica intrínseca da sociedade atual. Então, pro Beck, né? É a modernidade de Tardia, que é essa modernidade mais recente que a gente tá, ela, na verdade, se organizou de forma a assumir o risco como parte de sua existência. Né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, assim, a gente anda de elevador, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, pra gente sobreviver no dia a dia, né? Então, a gente se constitui enquanto cidade, a gente usa uma série de artifícios, né? Tecnológicos e de engenharia onde a gente assume uma série de riscos, né? Então, prédios, elevadores, aviões, né? Então, assim, se a gente pensasse, né? Pô, andar de avião, né? Coisa mais esquisita, né? Entrar num elevador, numa caixa fechada, subir, descer, né? Quer dizer, quantas pessoas no seu cotidiano pra morar e pra chegar nos seus trabalhos andam de elevador, né? Eu me decorei deles, graças a Deus, né? Uma cidade bem pequenininha, mas, né? A gente, então, a gente, na verdade, o Beck vai falar que, na verdade, assim, a gente tem uma série de coisas que pra gente se manter enquanto sociedade, a gente, então, assume um risco, um perigo como uma característica intrínseca, né? E aí, claro, nessa discussão entra também, por exemplo, a produção de alimentos transgênicos, né? O uso de agrotóxicos, a produção de uma série de produtos químicos artificiais, né? Que não são encontrados na natureza, que são usados nos processos industriais diversos e que depois perpetuam, né? Perpetuam na gente, no ser humano e na natureza como um todo e que a gente não sabe, na verdade, né? Quais os efeitos disso, tanto na saúde como no ambiente. E aí, então, o que o Beck vai colocar? Que, na verdade, pra gente conviver com esses riscos, a gente vai se organizando enquanto um sistema de peritos, né? Então, a ciência, ela deixa de ser generalista ao longo do tempo e vai cada vez mais se especializando, as formações, as profissões vão cada vez mais se especializando pra que a gente dê conta desses riscos. Então, o que significa? Por que eu entro no elevador? Porque eu acredito que ele foi feito, né? Sobre detectadas características técnicas que tem um engenheiro responsável, né? Então, na verdade, a gente, enquanto sociedade, a gente, né? Assim, ao longo da nossa vida, a gente faz um monte de coisa que a gente nem pensa no nosso cotidiano, né? Por quê? Porque a gente confia num sistema técnico, num sistema de peritos. Então, pro Beck, né? Todas as sociedades e todas as regiões estão sujeitas aos riscos, né? E aí, essa, já adiantando um pouco, é uma crítica teoria, porque na verdade, ele defende que não existe mais classe social, que o problema não é mais de classes sociais, né? Mas sim uma questão em saber técnico e o saber local, o saber perito e o saber não perito, né? Então, por quê? Porque pro Beck, todo mundo, o mundo inteiro, todas as pessoas, todos os grupos sociais, estão sujeitos aos diversos riscos, né? E aí, ele vai exemplificar, por exemplo, a questão da energia nuclear, né? Se tiver um acidente nuclear, isso vai ter uma situação muito maior do que só o entorno, né? Daquele lugar. E também com esses poluentes, né? Que vão persistindo na natureza e que a gente, como não tem, às vezes, nem mecanismo de detecção, né? E muito menos, a gente não sabe os efeitos disso ao longo do tempo, então, todas as pessoas estão sujeitas a isso, tá? E aí, então, o que é mais importante, né? Na análise dele, é que esse sistema, então, vai supervalorizar o conhecimento técnico e desqualificar o conhecimento local. Eu gosto de dar um exemplo, né? Da caixinha de leite, né? Então, assim, na verdade, hoje, a gente tem todo um sistema, né? Pra consumir leite em caixinha, né? Todo um sistema que diz que esse leite é saudável, apesar de ter uma série de produtos químicos, né? E que, de repente, se eu sou vizinha de um leiteiro, né? Eu ponho essa placa do agricultor, sei de onde vem o leite, sei dos cuidados do plano ZRT, eu não posso comprar aquele leite porque a vigilância sanitária me diz que não é um leite de qualidade, mas esse sistema que é extremamente técnico, né? e impessoal, ele é considerado um sistema adequado, confiável, né? Então, é um pouco isso que ele vai falar e dessas relações que entram em questão, porque se desqualifica, então, as formas de fazer artesanal, se desqualifica esse meu conhecimento, né? Da relação de vizinhança, de olhar lá e ver o manuseio do leite, né? E considera, então, que um técnico da vigilância sanitária, bacteriologista, um, vai ter um conhecimento melhor, né? Ou mais importante, mais relevante do que o meu, que soubeu, nesse assunto, mas quero tomar o leite do produzir, do produzir. Então, um pouco essas, né? As tensões que o Bec coloca como as tensões atuais em virtude da sociedade do risco. O que é interessante da teoria dele, também, é que, na verdade, quando ele traz essa teoria, a questão ambiental é uma questão que vira central, né? Então, porque, e aí, dessa, da teoria da sociedade do risco, sai uma área de conhecimento que a gente chama de sociologia ambiental, né? Pode ele passar. Bom, mas aí, então, o que que, na verdade, assim, existem alguns críticos, né? Ao Bec, né? Algumas críticas que são bastante pertinentes, né? E de autores que, na verdade, refutam a teoria da sociedade do risco. Então, a Júlia Quirvan, lá da Universidade Federal de Centro de Mil, a Inece Halt, da UFRJ, dentre os pesquisadores brasileiros, fazem uma crítica bastante pertinente, né? À teoria da sociedade de risco. Mas o que é interessante é que, apesar da crítica, eles não refutam, né? que o risco é central à sociedade. Então, isso, essa ideia de que a gente vive numa sociedade de risco, ela permanece. Então, o que que eles vão criticar? Primeiro, eles vão colocar que os riscos não são distribuídos de forma simétrica na sociedade, né? Que sim, existem grupos que estão mais ou menos sujeitos a esses riscos. Então, por exemplo, assim, quando a gente vai discutir os riscos dos agrotóxicos, por mais que o uso, consumo de alimento com agrotóxico pode afetar toda a saúde humana, né? Os agricultores que estão lá manuseando esses agrotóxicos diretamente estão mais sujeitos a esses riscos do que nós na cidade que estamos restringidos a nos alimentar a ele, tá? Então, da mesma forma, quem reside no entorno, né? De equipamentos industriais, de grandes empreendimentos, está sujeito, está mais sujeito a esses riscos do que quem está distante. E ainda a gente tem condições, por exemplo, né? Então, a gente tem, na verdade, a questão das assinaturas sociais, a destituição de bens materiais faz com que determinadas pessoas não possam sair frente a um processo poluente e outras podem sair. Então, por exemplo, se eu moro num lugar, né? E aí vai se instalar um grande empreendimento, eu posso me mudar, né? agora, de repente, de repente, não, determinados grupos sociais não têm condições, não têm essa mobilidade, não têm condições de mudar. Então, essa destituição, outra coisa, sim, que aí o Axel Howard vai discutir muito bem é que determinados grupos, como o risco ambiental não necessariamente ele é decodificado de imediato, então, a gente tem uma ideia assim, ah, por exemplo, se eu estiver exposto a um resíduo tóxico ao longo do tempo, eu posso vir a ter câncer, né? Uma coisa a longo prazo, E eu tenho necessidades emergenciais para manutenção da minha existência, né? Então, eu posso me sujeitar a receber um empreendimento corredor, eu posso me sujeitar a receber, por exemplo, resíduo tóxico no terreno igual de outro lado da minha casa em troca de uma creche, em troca de uma praça, né? Em troca de equipamentos e serviços públicos dos quais eu não tenho acesso. Então, grupos sociais que são destituídos, né? De renda e de equipamentos públicos, né? O Arquista Howard tem uma gente que fala muito bem disso, sim, muito, muito bem em causa de distribuição dos riscos no Rio de Janeiro e mostra exatamente essa configuração que as pessoas aceitam em troca de alguma coisa, né? Então, essas pessoas estão muito mais vulneráveis aos riscos. E aí, então, eles também vão falar que essa disputa, né? Então, primeiro que não se... Continua tendo uma questão de classe, né? Então, os riscos, na verdade, eles não resolveram as questões de classe sociais, elas continuam a existir. E outra coisa que ele vai falar é que nos países pobres, né? A gente não confia no Estado. Então, esse sistema de perícia, ele não funciona. E o leite da caixinha que não funciona, né? Nós sabemos disso, tem vários escândalos em relação a isso. Então, a gente, na verdade, nos países pobres, a gente não tem sistemas que são seguros o suficiente, inclusive, para nos manter. e a outra coisa que ele coloca é que, na verdade, não é só uma disputa de lei do perito. Os peritos também se posicionam de formas distintas, né? Até na discussão dos angiênicos, tem aqueles pesquisadores que se posicionam a favor, mas tem pesquisadores que se posicionam contra. Então, existe uma complexidade bem maior do que isso. Pode passar. bom, aí então, isso aí já foram 10 a falta. Ah, tá. então, eu achei que ela saiu isso mesmo. Mas, então, assim, da relação entre o ambiente e o meio físico natural é que vai emergir, então, o que é a questão ambiental para a gente. Pode passar. Bom, e aí então, também na questão ambiental, a importância do meio ambiente é diferenciada a depender do grupo social, né? Então, tem grupos, tem grupos que dependem mais do meio ambiente natural do que outros, né? E aí então, como eu já tinha falado, existe uma simetria estrutural, né? Primeiro, existe uma simetria social e segundo, então, quando o Estado vai tomar a decisão, né? Quando a gente autoriza o uso de uma área pelo Estado, a gente tem necessariamente uma simetria estrutural, na tomada de decisão. A gente está dizendo que um determinado uso pode e outro uso não pode, o que recai, então, também os impactos positivos e negativos sobre grupos de estilos. Pode passar. Bom, e aí então, né? No contexto brasileiro, Frente, graças aos movimentos sociais, a gente tem, então, que o direito ao meio ambiente é um direito de todos, inclusive, daqueles grupos, né? Que sofrem os impactos negativos dos grandes empreendimentos. Eles também têm o direito ao meio ambiente de qualidade. Então, quando a gente, na verdade, na nossa santa gestão pública, como gestora ambiental pública, a gente tem que ter essa medida. Pode passar. E aí, então, qualquer ato, então, que vai ordenar o acesso aos recursos naturais, né? Pelo gestor público, seja ele gestora ambiental ou não, né? Então, se a gente pensar também quando se autoriza uma matriz energética ou um empreendimento energético, a gente, na verdade, está tomando uma decisão beneficiando alguns, né? E prejudicando outros. E, na verdade, a gente também está assumindo, então, Que determinado modelo, bem, estrutura de desenvolvimento é melhor do que outra, né? Sim. Pode passar. Bom, e aí, então, onde entra, né? O papel da gestão ambiental pública, né? Então, no Brasil, é o Estado, né? Que faz esse papel por meio da legislação. Então, o gestor ambiental público, ele, na verdade, ele tem a atribuição de mediar esses interesses em torno de ambiente, esses processos, né? De apropriação dos recursos naturais e territoriais. Uma coisa que é bastante importante a gente ter em mente é exatamente o fato da gente, de que quando a gente autoriza uma atividade, a gente pode fazer com que, a gente pode, na verdade, está excluindo outras atividades daquele território. Então, se a gente discutir, por exemplo, um porto, se eu autorizo um porto na costa, e ali é uma comunidade de pescadores, não vai ter mais comunidade de pescadores ali. Qualquer outro uso que aquele espaço tinha, seja de turismo, seja de império, seja de coisa, ele vai deixar de existir frente a essa atividade, né? Então, principalmente, os grandes enfrentamentos das grandes entidades econômicas, que os arregos têm nesse contexto. Bom, e aí, então, onde entra, né, a justiça ambiental? Então, assim, nessa discussão da sociedade do risco como risco inerente, mas assimétrico, né, assimétrico geograficamente e assimétrico socialmente, né, e nessa condição onde o gestor, ao autorizar, ou seus atos necessariamente também são assimétricos, né, como é que, então, a gente faz com que a gente atue, né, na promoção, na perspectiva da justiça de não aumentar essas assimetrias, né? Como é que a gente garante, né, o nosso papel, não só de mediador de conflitos, mas de que todos tenham direito ao meio ambiente e ao meio ambiente. E aí, então, a justiça ambiental vai trazer alguns elementos, né, que são, nada mais do que demanda dos movimentos sociais, então, o movimento por justiça ambiental no Brasil, ele surge no início de 2000, né, numa discussão dos movimentos sociais, onde eles, na verdade, deflagram, né, que os outros dos projetos de desenvolvimento das políticas públicas sempre recaem aos mesmos grupos, né, então, são sempre os mesmos grupos no país que sofrem, né, que ficam com a poluição, que ficam com os prejuízos do desenvolvimento. E aí, então, eles eleitam esse conjunto de princípios. Então, o primeiro é, meia para os princípios que assegurem que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte, uma parcela desproporcionada às consequências das detais negativas de operações econômicas, de destranho de políticas e programas federais, estaduais e locais, ou a omissão dessas políticas, né, assegurem acesso justo tipo de equitativo direto e indireto aos recursos ambientais do país. Na verdade, ele é uma reflexão, ele vai ao encontro, né, dos direitos ao meio ambiente, pode passar. que assegurem o amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localizações de fontes e riscos ambientais, né, e que favoreçam, né, então, aqui nesse quarto princípio, a gente tem exatamente o favorecimento de processos junto à sociedade que reinvente, né, que reinvente e busque novas formas de relação de sociedade e ambiente, né, então, quer, na verdade, favorecer a constituição dos sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a devolução de acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade de saúde. Pode passar. Bom, aqui eu trago essa figurinha e chamo a atenção que igualdade não é justiça, né, então, aqui eu tenho três pessoas, na verdade, que são desiguais, né, uma alta, uma alta, uma alta baixa e eu tenho uma medida de igualdade que são os cachorros iguais, né, depois do outro desenho, né, eu tenho uma medida que é onde eu reconheço essas assimetrias, mas uma medida, então, que é considerada justa porque eu faço para que os três garotos tenham acesso, né, a assistir o jogo de futebol, vou fazer uma chave simples, né, da internet, mas ela mostra muita coisa boa, né? Tá bom, é ótimo, tá bom, é ótimo, tá bom, é ótimo, 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 como tomador de decisão que pode gerar também processos injustos, né, se tem uma discussão de quem são os grupos vulneráveis, né, os grupos vulneráveis, aos impactos dos grupos vulneráveis, a esses eventos de desenvolvimento. E aí, então, como é que a gente identifica, né, na verdade, existe pouca coisa na literatura que trata diretamente de como que se dá vulnerabilidade ambiental, é quase uma palavra que é tratada sem usar muitas pistas de como operacionalizar uma análise sobre essa vulnerabilidade. Mas, a primeira coisa, assim, a partir, né, de diversas leituras, então, o que é colocado primeiro é a compreensão sobre os grupos que têm maior necessidade da integridade ambiental para sua manutenção, que são as populações tradicionais, a capacidade do acesso aos equipamentos públicos e a oferta de trabalho e renda, que eu comentei antes, né, a questão do capital político, né, então, grupos que têm menor capacidade de protesto, que têm menor organização social, menor organização política, geralmente, são mais vulneráveis. Eu fiz uma pesquisa por conta de um estabeleiro naval lá em São José do Norte, uma comunidade bem pequena, que eles foram totalmente guimados, sem protestar exatamente por conta das incapacidades, uma coisa que quase que ninguém viu, né, assim, e que essa análise também sempre deve considerar a distribuição geográfica e social dos períodos que têm menos. Pode passar. E aí, então, né, sintetizando, assim, um pouco dessa reflexão, a aprovação do gestor ambiental público, né, a gente tem que compreender algumas coisas. Então, primeiro, a gente tem que compreender o conflito, né, acabei que não falei de conflito, mas de que ele é constitutivo da sociedade atual, né, de que existe uma simetria social geográfica na sociedade, né, nas regiões e uma dependência distinta da integridade ambiental, né, compreender, então, que quando a gente toma a decisão, a gente também está, diante de não, conduzindo um processo assimétrico, então, a gente tem que esvelar para não aumentar essa simetria e não ser promotor de desigualdades sociais e ambientais, né, e aí, então, o que eu acho mais importante, né, é que essa clareza nos dá capacidade de diretividade e intencionalidade na nossa ação, né, e aí, de forma que, com base na legislação, a gente seja capaz de atuar como na gestão ambiental, é claro que, não é fácil, né, assim, não é simples, mas, é, é um pouco do leio, é isso, pode, aqui, eu deixei algumas diferenças, né, que foram as que eu usei para a apresentação e para o nozinha aula, e aqui, então, pode estar o meu contato, essas referências, eu passei o cantinho digital, passei para a Claudinha, já, né, e aí, também, o meu contato, caso, né, quem tiver interesse, eu estou à disposição de todos, tá? Obrigada.